Senhoras e senhores, gostaria de cumprimentar a todos e dizer que esta Casa de Leis tem muito orgulho de fazer mais outra homenagem com todo o povo da cultura do nosso samba, do Estado do Rio de Janeiro. Autoridades presentes, senhoras e senhores, em nome do presidente Rodrigo Bacelar, hoje fazemos uma justa homenagem a um grande companheiro no penário Palácio Tiradentes. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de medalha Tiradentes ao grande benemérito do Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano e presidente da Federação das Ligas e Escola de Samba do Estado do Rio de Janeiro, doutor Sandro da Silva Avelar. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra. Convido para fazer parte da mesa a senhora Rosana Avelar, esposa do homenageado. Maria Cristina Mendes Avelar, mãe do homenageado. Lórax Palmares, presidente da Liga Rio de Janeiro. Pedro Silva, presidente da Superliga Carnavalesca. E esta que é a rainha da nossa querida Escola de Samba, que vem para o ao prazo de vocês homenagear o nosso companheiro, doutor Sandro Avelar Quitéria Chagas. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. O Hino Nacional O Hino Nacional Desafio nosso peito à própria morte Com a pátria amada, que ela trata de sal e sal. Brasil, um sonho imbenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, rei sonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pago e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ô pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Patria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Música Luguras, ô Brasil Luguras, ô pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Registro a homenagem do senhor comendador Sandra Velar Do governador Cláudio Castro A quem recebo um comunicado agora Para encaminhar o fraterno abraço dele Registro também a homenagem do secretário de Estado Rodrigo Abel Que também o parabeniza pela sua comenda A homenagem também da deputada Tia Ju A homenagem também do deputado Rodrigo Amorim A homenagem do deputado Luiz Cláudio Ribeiro A homenagem da deputada Marta Rocha A homenagem da deputada Índia Amelal A homenagem do deputado Daniel Librelon Ao excelentíssimo presidente da Federação das Ligas E escola de samba do Estado do Rio de Janeiro A homenagem também da deputada Célia Jordão Eu quero dizer Do meu orgulho De hoje como parlamentar E como profundamente as pessoas efetivamente nos conhecem Deputado do Estado da Guanabara Porque veja Eu sou deputado de Madureira E saio da minha região efetivamente eleito A vereadora é a Vera Lins Mas o deputado da Guanabara sou eu Que quer dizer O município do Rio de Janeiro Nossa cidade-estado Tenho orgulho de ser Imperiano de fé Tenho orgulho de conhecer a trajetória Do companheiro e amigo Doutor Sandro Avelar O mundo do samba Precisa efetivamente Renovar em alguns segmentos Mas renovar com tradição Com respeito à cultura Com competência Com gestão E o companheiro Sandro Avelar Quando eu propus a ele Essa justa homenagem De transformá-lo em comendador Ele ainda não tinha fundado a federação Por isso ele colocou Grande Benemé da escola de samba E quando eu fiz a proposta Ainda era presidente Na nossa escola de samba Império Serrano De modo Meu querido companheiro Sandro Avelar Eu tenho muita alegria em poder homenageá-lo Porque tenho eu, amigo Como referência no mundo do samba Pela postura Pela ética Pela honradez Pela maneira de gestor que o é Pelo companheiro honrado e sério Na questão do dinheiro público Assim sendo Em nome de todos os meus companheiros Em nome do presidente dessa casa de leis Que é o nosso companheiro Que é nosso companheiro Rodrigo Bacelar Eu levo dele também Trago dele O abraço a você Fraterno E de todos os amigos Ainda há pouco me ligava O deputado Coacuar Que eu chamo de prefeito Que está em São Paulo Diz que está pegando um avião Para vir até aqui E nós homenageamos ele Na semana passada Ainda há pouco me ligou também O André Siciliano Dizendo que não pode estar aqui Mas transfere os parabéns ao Sandro Avelar E isso é que é fazer acontecer De modo que Nesse momento Eu quero dizer para vocês Do orgulho De nós parlamentarmos Poder fazer essa justa homenagem A esse grande guerreiro Esse grande defensor da cultura Que é o doutor Sandro Avelar Eu quero Nesse momento Dando continuidade Ao nosso evento Eu quero Convidar Aqui para fazer uso Da palavra Neste momento A primeira escrita É a atriz E nossa querida Rainha Da escola Império Serrano Quitéria Chagas Boa tarde a todos Gratidão por estar presente Aqui nesse momento Solene Tão importante Como mulher Negra Sambista E que começou Passista Há muitos anos Atrás Ainda mais estar diante Dessa homenagem A um grande Sambista Um grande homem Que tem uma história Do samba Muito Muito profunda A família dele Do Sandro Avelar Aqui a gente Já tem que Ter essa homenagem Também A O seu avô E ao seu pai A família Avelar E é muito importante Essa presença Nossa Aqui Porque o Sandro Ele sempre Lutou E luta Pelo direito Dos sambistas E das escolas De samba Nós sempre precisamos De políticas públicas E de defesa Aos nossos direitos Para sempre Enaltecer A nossa cultura E o Sandro Ele Sempre apoia isso Ele está sempre Atento A todos Os sambistas A todas As escolas E Com a questão Da diversidade Também Proporciona Muitas coisas E essa homenagem Muito digna Porque é uma homenagem Que não só É a ele Mas também A toda a sua ancestralidade A raiz A cultura Do samba Eu estou Muito feliz Em estar aqui Presente Eu também Agradeço A minha permanência No Império Serrano Na gestão dele Por continuar Porque não depende Só de você ser sambista Mas de você ter dirigentes Que te apoiem E nada mais digno Deputado Dionísio Essa homenagem Ao Sandro E gratidão Por estar presente Nesse momento Automaticamente Representando as mulheres Do samba E com a sua esposa Rosana Farias Porque é um homem Com uma grande mulher Que também Proporciona Muito A nossa cultura Esse casal É muito importante Um homem sozinho Não faz nada E o Sandro É um homem muito digno Muito obrigada Por todo o respeito Carinho E parabéns Sandro Pela homenagem Você é merecedor disso Registramos e agradecemos A presença De Laerte Gulini Presidente Da Unidos de Cabo Sul Registramos e agradecemos A presença De Ronaldo Carvalho Presidente Da Acadêmicos Do Peixe Registramos e agradecemos A presença De Cássia Luanda Superintendente De Carnaval Da Império De Ricardo Registramos e agradecemos A presença De Adriano Jesus Presidente Do Grêmio Recreativo Braz de Pina Registramos e agradecemos A presença De Eligi Oliveira Rainha De Bateria Da Academia De Vigado Geral Meu abraço A Betinha Também Presidente Do Vigado Geral Registramos e agradecemos Registramos e agradecemos A Aderso Clemente Presidente Da Raça Rubro Negra Olha o urubu Aí gente Registramos e agradecemos O Oston Luiz Presidente Do Grêmio Recreativo Escola de Samba Garras do Tigre De Nova Iguaçu Registramos e agradecemos A presença De Fernando Ferreira Cine Presidente Da Unidos A Barra Da Tijuca Vamos agora Abrir a palavra Para Pedro Silva Presidente Da Superliga Carnavalesca Por gentileza Deputado Dionísio Lins Qual eu cumprimento Todas as autoridades Desta Ilustre Casa de Leis Boa noite A todos Sambistas Aqui presentes Falar do Sandro Avelar É É fato De muito orgulho Para nós Sambistas Não só Do Rio de Janeiro Mas como De todo o cenário Do Carnaval Brasileiro É uma pessoa Qual podemos Falar do cunho Da amizade Do trabalho Das responsabilidades Família Uma pessoa Que eu conheci É num momento Muito atípico De transição E foi uma pessoa Que me abraçou Reconhecendo O Sandro Tem um olhar De reconhecer Qualidades Nas pessoas Que às vezes Nem nós Notamos que temos Ele tem esse dom De acreditar Na pessoa De acreditar No sambista E te dar oportunidades E comigo não foi diferente Conheci o Sandro É Numa transição Eu Eu como sambista Paulistano Engajado No Carnaval Do Rio de Janeiro Qual o cumprimento Aqui Presidente Wallace Palhares Muito obrigado Por essa mão Por essa mão Que me estendeu E Sandro Me abraçou Em um momento De muita dificuldade Que o Carnaval Do Rio de Janeiro É um Carnaval Gigantesco Exemplo Para o mundo inteiro Não existe No mundo Carnaval Como o Carnaval Do Rio de Janeiro O que a gente encontra Aqui Capital intelectual Criatividade Honra Celebração Não existe Eu posso garantir Para os senhores E Sandra Avelar Sem dúvida Faz parte Desse movimento Dessa cultura E dessa indústria Tão grande Que é o Carnaval Do Rio de Janeiro E junto a isso A gente tem Uma pessoa maravilhosa Um jurista Maravilhoso Como nós podemos dizer Nós como juristas Temos um olhar Muito inteligente Para o Carnaval Muito inteligente Para dar direção Para as possibilidades Da economia criativa Do Carnaval Para as possibilidades De crescimento Do Carnaval Desenvolvimento Das escolas de samba E qualquer palavra Que eu venha A falar aqui Nessa casa Não representa mais Do que Esse auditório Aqui repleto De sambistas De fato Pessoas que nós Encontramos no dia a dia Tanto na Sapucaí Tanto na Intendente Magalhães E ver essa casa cheia Para celebrar Uma honraria Dessa magnitude Eu acho que fala mais Do que qualquer palavra Que eu venha me expressar Aqui, deputado Mas como Tive a incumbência De falar Eu só tenho a agradecer A você Sandra Velar Meu amigo Parabéns pela sua luta Parabéns pela sua garra Parabéns Por estender Sua mão Para as escolas de samba Em especial As escolas Da Intendente Magalhães Qual eu sento aqui Representando 81 agremiações São 81 lutas Diferentes Cada um Com a sua realidade Escolas do grupo Prata Escolas do grupo Bronze Escolas do grupo De avaliação Que passam dificuldades Muitas vezes Que muita gente Não imagina O carnaval De fato Na Sapucaí Ele é uma vitrine Para o mundo Mas existe um carnaval Gigante Chamado Intendente Magalhães Que eu Assistia de casa Ouvia falar Mas nunca tinha presenciado Quando eu botei o pé Na Intendente Magalhães Me apaixonei E com o apoio Do Sandro Que é um amante Da Intendente Magalhães Eu posso dizer assim Que conhece bem De fato Aquele lugar Nós temos esse apoio Para seguir em frente Então em nome Das 81 escolas de samba Que eu represento Honrosamente Na presidência Da Superliga Carnavalesca do Brasil Eu te agradeço E te parabenizo Sandro Essa honraria Ela é válida E com certeza Está lá em boas mãos Parabéns Muito obrigado O dever de ofício Devo registrar Que nós Entramos Em defesa Da Intendente Magalhães A pedido Do presidente Sandro Avelar Que ainda estava Fundando a federação E aí A vereadora Vera Lins Propôs o tombamento Lá O prefeito Questionou E aí Eu fiz o tombamento Pelo parlamento Estadual E o governador Sancionou E publicou Inclusive hoje A Intendente Magalhães Agora É tombada Para a nossa cultura Do estado do Rio de Janeiro Resisto E agradeço A presença De Bruno Soares Presidente Da escola de samba Do Grêmio Recreativo Gato dos Mões Registro E agradeço A presença De Lugo Filo Vice-presidente Do Conselho Municipal De Cultura Sérgio Cavalcante Representando O Grécia Novo Império Rodrigo Gomes Vereador E presidente De honra Da Inocente De Belforrocho Reginaldo Gomes Presidente Da Inocente De Belforrocho Carlos Alberto Presidente Do Sereno De Campo Grande Flávio Melo Presidente Do Lins Imperial Tatiana Alves Presidente Do Grêmio Arrenco Maria de Fátima Presidente Sirir de Ramos Antônio Luiz Antônio Presidente Do Império De Nova Iguaçu Paulo Boia Presidente Da Comissão De Carnaval Roberto Gomes Presidente Da Federação Do Grêmio São Cremente Iago André Diretor De Carnaval Da Império De Resistência José Luiz José Luiz Souza Vice-Presidente Da Velha Guarda Da Império Serrano Renato Gomes Vice-Presidente Da União De Maricá Rosângela Melo Diretora Comercial Da Império Serrano Valdo Lima Diretor Institucional Da União De Maricá Jorge Xavier Vice-Presidente Da Estácio Alcides Genga Conga Diretor Geral De Harmonia Da Unidos De Bangu Márcio Araújo Vice-Presidente Da Império Serrano Bárbara Rigaldi Presidente Da Grêmio Escola De Samba Feminina Do Brasil Essa É Nossa Querida Amiga Hélio Araújo Diretor Da Império Serrano Paulo Bória Presidente Representando A OAB Álvaro Lopes Presidente Do Em Cima Da Hora Reinaldo Bandeira Da Costa Presidente Da União De Jacarepaguá Patrício Dumont Presidente Da Santa Tereza Júnior Reis Presidente Do Alegria Do Vilar Sandro Augusto Presidente Da Unidos De Bangu Gilberto Elias Neto Presidente Da Acadêmico Jardim Bangu Vamos agora Passar de volta A palavra E agora Gostaríamos De ouvir O Wallace Palmares Presidente Da Liga Rio de Janeiro Uma boa Uma boa noite A todos Muito feliz Em ver Essa casa Cheia Em homenagem Ao nosso Grande irmão Nosso grande Defensor Do Carnaval Carioca Dos grupos De acesso Sandra Avelar Eu sou Eu sou muito Suspeito Para poder Falar Do Sandro Mas antes De abrir Minha fala Eu quero aqui Saudar A todos Que acompanham A mesa E agradecer Principalmente Ao deputado Senhor deputado Dionísio Lins Muito obrigado Por tudo Que tem feito Também pela gente Nós que Somos do grupo De acesso Nós sabemos O quanto A gente sobe Para colocar Um carnaval Na rua E aqui Eu estou olhando Várias testemunhas Aqui Pessoas Que O Sandro Já ajudou E ajuda Para colocar Esse carnaval Quero aqui Falar em nome Da Liga RJ Está aqui Meu vice-presidente Fábio Montebello Está ali Sentado Heitor Fernandes Também Um grande amigo E quero dizer o seguinte O Sandro O Sandro Avelar É um cara Que Eu admiro demais Por ser um chefe De família Exemplar Tanto que Hoje ele é meu Compadre Porque eu acredito Que O padrinho É o pai Na ausência do pai E ele exerce Papel maravilhoso De pai Um grande homem De família Um grande chefe De família E que briga demais Como eu falei anteriormente Briga demais Pelas escolas de samba Se hoje o grupo de acesso Teve diversos avanços Podem colocar na conta Do doutor Sandra Avelar Porque ele Briga por todos nós Diariamente Às vezes nós vamos dormir Lá para as duas Três horas da manhã Conversando O que é que vai acontecer Durante o dia A gente não para Sequer Um dia de trabalhar Então antes de eu fechar A minha fala Quero pedir uma salva De palmas Ao doutor Sandra Avelar Por tudo que ele tem Feito ao nosso carnaval Quero aqui também Agora fazer um agradecimento Ao meu amigo Deputado Dionísio Lins Uma placa Da série ouro Por licença Muito obrigado Presidente O Alas Palhares Eu quero dizer que Essa federação Já está começando A fazer acontecer Eu estou sendo até homenageado Isso a federação Já cuidou Não é isso? Olha aqui Resiste e agradeço A presença de Hugo Júnior Presidente da Academia de Niterói Agradeço Agradecemos a presença A presença de Fernando José Presidente do Independente Da Praça da Bandeira Resiste e agradeço A presença de Carla Brito Diretora de Carnaval Da Liga RJ Naldineia Albertina Presidente da Escola de Samba Delivery da Zona Oeste Paulo Henrique Presidente do Acadêmico Do Engenho da Rainha Sandro Lima Presidente do Botafogo Samba Club Tadeuzinho Presidente da União de Maricá Só vitória em Maricá Nestor Bonini Presidente da Mocidade Unida De Santa Marta Leandro de Azevedo Presidente da Flor da Mina Do Andaraí Paulo Sérgio Presidente da Tubarão de Mesquita Neto Dória Presidente da Academia De Abolição Ricardo Naldo Rodrigues Presidente da América Samba e Paixão Edson Marinho Presidente da Estácio Tião Pinheiro Presidente da Unida Da Ponte Antônio Marques Presidente da Império da Tijuca Elisabeth Cunha A Betinha querida Presidenta da Acadêmicos de Vigal e Geral Vamos lá Doutor Douglas Almeida Diretor de Jurídico da Liga Resistamos e agradecemos a presença Da queridíssima doutora Débora Rodrigues Delegada de Polícia Titular de Piabetá Deputado Yuri do PSOL Saúde e homenagia O nosso querido Sandro Avelar Giuseppe Santa Lúcia Inspetora da Delegacia de Inspetor Desculpe Da Delegacia de Piabetá Caterine Santa Lúcia Então Santa Lúcia Inspetora da Delegacia De Paquetá Piabetá Vamos homenagear também Agradecer Maria da Gloria Pereira Mendes É tia do Sandro Avelar Do homenageado Vinícius Gurião Primo de Sandro Avelar Andréia Gurião Prima de Sandro Avelar Aline Andrade Prima do homenageado Ícaro Bellini Primo do homenageado Maria Dalva Bellini Tia do homenageado Edson Tio Domenageado Cristiane Ferreira Prima do homenageado Valmi Melo Prima Primo do homenageado Anderson Mendes Prima Primo do homenageado Senhoras e senhores É com muita alegria Que hoje Não é só A gente Concedeu o diploma A maior comenda Do parlamento Ao doutor Sandro Avelar É também A gente Fazer a festiva Da comenda E da fundação Da federação Das ligas E escola de samba Do Rio de Janeiro E eu tenho orgulho De chamar agora Para fazer A homenage Ao vivo Pela TV Aleste Que a TV Aleste Está ao vivo Transmitindo Esse evento Do companheiro Doutor Sandro Avelar Com vocês Eu quero Que se apresente A nossa querida Escola de samba A bateria Da império serrano Dez nota dez 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu, 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 a direita imensidão Oxumaré, mande-me votar a justiça E chandou seja juiz Vai lembrar que a série é resistência na matriz Me leva no pilão Eu, 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 a direita imensidão Oxumaré, mande-me votar a justiça E chandou seja juiz Vai lembrar que a série é resistência na matriz Não apanho, Oxum Tenha-me o seu poder nesse altar Meu poder é rebelde a te roubar É forçamento, a minha adiação Não tem o manhã O sol restante é seu, o homo é terra Eu, eu, o meu feitiço, o guardião Amigo dos saberes de Mandã E manjar a celeia, vai de todos os oris Quem veja a vitória não enxerga a cidadriz Dá-nos olhos, Oxalá, é de branco no resgé Aceita e imadureira Todo amor do canto completo Alô, Oxalai, Alô, Oxalai, Alô, Oxalai Atabaque, Palabê, é xinê pra orixá Meu lapé que atravessa Hoje é o meu das oceano Respeite o império serrano Alô, Oxalai, Alô, Oxalai Atabaque, Palabê, é xinê pra orixá Meu lapé que atravessa Respeita o oceano Respeite o império serrano Bate o palco, nosso patrão São Jair Alô, Oxalai Obrigado por tudo Existe e agradeço a presença do presidente da Banguei, Renato Alva Senhor presidente, Sandro Avelar Recebi uma mensagem do governador Cláudio Castro Parabenizando esse belo evento e lembrando que ele na campanha foi lá Na nossa império serrano e que a império serrana é pé quente Aí ele ganhou no primeiro turno Então recebo o abraço do governador Cláudio Castro Agora, recebi outra mensagem também E aí a Federação das Ligas e Escola de Samba já sai na frente Por um lado o governador sancionou hoje Que é o tombamento e a volta da nossa festa da folia na Intendente Magalhães E por outro lado O prefeito Eduardo Paes me manda aqui que não podendo estar presente Gostaria de registrar que a Federação já fez um gol Porque ele cancelou a Rio Tu indicar a comissão julgadora Quem indica a comissão julgadora é as ligas E o prefeito foi correto comigo nisso Na nossa mensagem Alertei a ele que isso era um perigo E ele agora manda a mensagem para parabenizar O doutor Sandro Avelar e dizer que isso é fato consumado De modo que neste momento Chega a hora da gente fazer A entrega desta comenda Nessa bela sessão solene A quem eu agradeço ao presidente Rodrigo Bacelar Que além de liberar este palácio Nos ajudou para aprovar em tempo recto essa homenagem E hoje a TV Alerj Eu agradeço a toda a direção E todos os jornalistas que estão aqui Todos os comunicadores presentes Porque a TV Alerj está ao vivo no ar Também resisto o meu agradecimento Ao presidente da nossa Casa de Leis Doutor Rodrigo Bacelar Pela generosidade O apoio e a parceria que ele tem comigo Quero agradecer também O doutor Robs Que é o nosso procurador Que interviu para nos ajudar E fazer tudo ao vivo Vamos agora homenagear Ao querido presidente Já mudei a prosa Esse negócio de grande benemédio Da escola de samba Da escola de Samba Império Serrano Eu também sou Então nós somos dois divididos Mas só que ele é mais do que eu Porque ele é presidente Da federação das ligas E das escolas de samba É esse que eu vou homenagear agora Como benemédio da Império Serrano E também presidente Da nossa federação Vamos nesse momento Fazer a entrega Desta comenda Ao nobre Doutor Sandro Avelar Da medalha e diploma Tiradentes Como a partir de hoje Passa a ser Comendador Quando vocês forem falar E despachar com ele E ligar Para pedir alguma coisa Para as escolas de samba Diz comendador Sandro Avelar Aí ele vai abrir o cofre Aplausos 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 Obrigado. Agora, fazer e usar da palavra. Boa noite a todos. Confesso que estou um pouco nervoso, então já peço desculpa caso comece alguma falha. Quero agradecer a todos os presentes, em especial a minha esposa Rosana Avelar, a minha mãe, a todos os amigos, todos os presidentes, acho que acompanha a mesa, e ao meu amigo, meu irmão, o Alta Renda, o deputado Dionísio Lins, por me agraciar com essa comenda da medalha Tiradentes. Eu que nunca imaginei ser comendador, agora estou bastante vaidoso com isso. Queria fazer algumas ressalvas, caro amigo deputado. E, além de ficar ilusão de Iado, que é a sua homenagem, eu queria exaltar a sua luta pelo carnaval, todo o carnaval do Rio de Janeiro, mas principalmente o carnaval do grupo de acesso. Eu tive a honra de participar da Associação das Covas de Samba, participei da Fundação da Superliga, da Liga RJ. Para quem não sabe, também sou vice-presidente da Federação Nacional do Samba, a Fena Samba. Poucas pessoas sabem, mas, da época que fui presidente do Império Serrano, também participei e ainda tenho o cargo como conselheiro da Liesa. Então, eu posso falar com bastante propriedade, que participo ativamente, como diretor das três ligas. E é importante fazer essa ressalva. Mas, deputado, eu queria agradecer ao senhor, por diversos motivos, e vou começar a citar alguns. Primeiro, pelo tombamento da Marquete Sapucaí, que foi um projeto que o senhor lutou bastante. Pelo tombamento hoje publicado, ontem, na verdade, publicado pelo governador Cláudio Castro. Pelo tombamento da Estrada do Intendente Magalhães. Que é um tombamento importante, que tinha essa discussão de a Intendente da Escola Brasilia para Sapucaí ou não. Então, realmente, concordamos que a melhor opção era permanecer na Intendente Magalhães, visto que não tinha viabilidade e nem teria recurso para as escolas de samba disparos na Marquete Sapucaí. Também agradecer pelo tombamento que o senhor fez de diversas escolas de samba, como Império Serrano, Nudo de Lucas, Portela, Brigado Geral. E também, deputado, eu queria fazer um agradecimento ao senhor e a todos os deputados dessa casa, pela aprovação recente da subvenção para a escola de samba do grupo de acesso. O Estado, para quem não sabe, aprovou recentemente a subvenção para todas as escolas de samba, não só do grupo especial, nada contra o grupo especial, mas já vinha tendo esse recurso há bastante tempo. E as escolas de samba da Estrada do Intendente Magalhães sofrem bastante com a da Série Ouro e merecem esse recurso, que o senhor foi um dos autores desse projeto. E aí eu peço uma salva de palma de todo o plenado e para agradecer ao deputado Olízo Lins por ajudar a escola de samba a receberem esse apoio da subvenção do governo do Estado. Não só esse apoio, vou citar aqui porque o senhor realmente merece todos os méritos, como o apoio recentemente da Secretaria de Cultura com o Edital. Para quem não sabe, também tem o apoio da FUNARS, que deve sair nos próximos dias, para as escolas de samba, não só de especial, mas como do Intendente Magalhães, da Marquinhos de Sapucaí. E recentemente também eu participei da fundação, da federação das escolas de samba, as ligas e associações do Estado do Rio de Janeiro. Federação essa que agrega todas as escolas de samba, todas as ligas de todo o Estado, não só da capital, já temos filiações de Maricá, de Nova Iguaçu, entre diversos outros municípios. Faremos em breve esse anúncio. Vai ser de total importância para fomentar a cultura e elevar a nossa arte de cultura carnaval para todo o Estado do Rio de Janeiro, não só para a capital, mas que possamos realmente elevar cada vez mais a nossa arte. E também, poucas pessoas sabem, foi aprovado hoje na LERJ, que a Marquinhos de Sapucaí possa ser administrada pelo governo do Estado, mostrando novamente que o governo do Estado está realmente bastante disposto a contribuir com o carnaval, não só da subvenção, não só da todo o incentivo cultural, mas esse governo do Estado, e aí eu falo na figura do deputado Dionísio Lins, realmente tem demonstrado interesse em ajudar o carnaval, e hoje foi votado por unanimidade que a Marquinhos de Sapucaí possa passar, seja lida pelo governo do Estado, e falta agora só o sancionamento do governador, que acho que vai acontecer em breve. E para finalizar, eu queria agradecer a todos os presentes, eu não vou citar nomes para não esquecer de ninguém, mas todos os meus irmãos aqui são pessoas que estão nessa caminhada, sabem da luta que é colocar uma escola de semana na avenida, sabem da luta e dificuldades que foram nesse período todo para conseguir o mínimo de dignidade. O senhor falou do exemplo do corpo de jurado, entre outras situações que aconteceram nesse período, que o senhor foi um defensor no carnaval, não só, jurado foi o menor de problemas, mas não só na Dente Magalhães, como na Série Oro briga-se muito pela questão dos camarotes, da questão da subvenção dos repasses, e o governo do Estado realmente tem olhado para bastante, com bastante carinho, e contribuído bastante com a formação e com o carnaval do nosso município e de todo o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos, obrigado a todos os presidentes presentes, muito obrigado aos casais que estão aí, fico feliz com a presença de vários casais, para quem não sabe, eu fui um Mert Sala, um mero Mert Sala, não sou tão bom assim, não fui tão bom assim, mas queria agradecer a todos os presentes, tem vários casais aqui que eu já vi, meu irmão Vinícius, Jaqueline, me acompanharam na minha formação com o Mert Sala, queria agradecer também esse segmento importante, as baianas, ao Império Serrano, a todos os presidentes, muito obrigado, eu vou encurtar, que eu não tenho o que falar, estou bastante nervoso, mas muito obrigado por tudo, e que possamos em 2024 ter uma grande festa, e que possamos comemorar bastante. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença de Roberto Barros, presidente da Mocidade Unidas da Cidade de Deus, Pabro Coutinho, presidente do Acadêmico do Cubanco, Alessandra Gonçalves Machado, presidente da Acadêmico de Realengo, José Maggi Mendes, manda um abraço, presidente da Super Rádio Tupi, Roberto Carnazio da Super Rádio Tupi, Antônio Carlos, do show do Antônio Carlos, mandando um abraço também para o homenageado. Recebo o abraço da vereadora Vera Lins, que infelizmente também não pôde estar aqui, que está hoje em sessão na Câmara de Vereadores, direto, onde foi até uma hora da manhã, mandando o regimento, e hoje está direto lá também. Senhoras e senhores, é com muita honra que agradeço a TV Alerge de estar conosco até esse momento, no ar ao vivo, participando dessa bela homenagem. Agradeço a toda a equipe do cerimonial, agradeço ao pessoal da segurança, agradeço a toda a assessoria da presidência, agradeço ao presidente Rodrigo Bacelar e demais companheiros deputados pela essa honraria de aprovar por unanimidade esse belo evento. E neste momento, eu convido a todos para dar os cumprimentos ao companheiro, agora comendador, Sandro Avelar, da Império Serrano e da Feliração das Ligas da Escola de Samba, no salgão do presidente Getúlio Vargas, que é aqui ao lado, onde ele receberá os cumprimentos de todos vocês. Parabéns ao Império Serrano, parabéns a todas as escolas que aqui estiveram, parabéns ao povo, parabéns aos telespectadores, e obrigado que estavam nos assistindo até agora. Tenho dito que Deus nos abençoe a todos e declaro encerrada a sessão solene de comenda entregue ao doutor Rodrigo Avelar, presidente da Federação das Ligas e Escola de Samba do Estado do Rio de Janeiro. Tenho dito muito obrigado. Obrigado. Obrigado.